Momento Unidas, no programa Piracicaba Agora. Fala Marcelo, como é que você tá? Tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer em mim. É Marcelo da Vila Flex, Marcelo da Biogrupo Unidas. Só Marcelo com a gente aqui. Vou lá, tô precisando de um colchão. Eu vou permutar com ele, dou um caixão e ele pega o colchão. Ele pega o colchão. Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que o Marcelo não vai querer. Tá tudo bem, tudo certinho. Tudo bem, graças a Deus. Tá bom, mais uma vez é uma honra estar aqui no programa Piracicaba Agora e falar um pouquinho pra vocês, lembrar vocês dos benefícios que a Biogrupo Unidas oferece. Olha, outro dia eu encontrei com uma pessoa e ele falou assim pra mim, Marcelo, você tá sempre falando do Grupo Unidas, da Biometo, tá sempre falando, a Maria. E eu não canso de ouvir. Porque ainda tem muita gente que não adquiriu o plano da Biogrupo Unidas. E vale lembrar que quando você compra o plano da Biogrupo Unidas, quando você compra o plano funeral, porque todo mundo fala assim, e eu comprar o plano funeral, imagine, não vou morrer já. Outra coisa, você tá agorando a minha morte. Não. Quando se fala em a Biogrupo Unidas, eu sempre falo e repito, não é só caixão de defunto. Nós temos muita coisa boa pra te oferecer. Olha aí as imagens da Biogrupo Unidas. Começando aí, eu sempre falo do Biuzinho, mas ele não é Biuzinho, ele é o William. O William, grande William. Ele parece o boneco da Bil, então nós acabamos apelidando ele de Abilzinho. Ainda hoje eu tava falando, falei, Madalina, Madalina, quando eu entrar no ar hoje, eu vou falar de você. Que maravilha. Porque quando você chega na Biogrupo Unidas, você já recebe de pronto um abraço e um beijo da Madalina. Muito bom. É uma senhora muito simpática, aquela foi a Mamãe Noel, você lembra da época, a Maria também. Ela foi a Mamãe Noel do Natal do ano passado. Uma pessoa maravilhosa que ela recebe você, te dá um abraço, te dá um beijo. Já leva você, oferece um café, oferece uma água, um chá. E quando você fala pra ela o que você precisa, ela encaminha você nas mesas de atendimento. Vale lembrar, mais uma vez lembrando você, que quando você compra o plano funeral, você traz o plano assistencial. Você ganha de presente. Começando pela clínica médica, que nós temos lá uma gama de especialistas, diversas especialidades que você pode ir lá, você que já é associado, retira uma guia na Bil, você vai pagar um valor insignificante. Quando eu falo insignificante, veja bem, hoje uma consulta particular, você vai pagar aí na faixa de 300, 350. Na Bil Grupo Unidas, você vai pagar 120 reais. Que maravilha. E mais um detalhe, Neto, com direito a retorno. Você vai passar pelo médico, pelo especialista, ele vai pedir os exames, nos exames você também tem desconto, tem exame com até 50% de desconto no exame que você vai fazer. Temos também a clínica oftalmológica, lembrando que todas as terças-feiras nós temos lá a cirurgia de catarata. Então, você não precisa agendar. Você vai até lá, você vai passar pela avaliação, para ver se você precisa, se você tem cirurgia de catarata ou não, se você precisa fazer cirurgia ou não. Depois que passar pela avaliação, o que você vai fazer? Aí você vai até o balcão e eles vão fazer um orçamento para você. Que se você for pagar particular, você vai pagar aí um absurdo. Mas pela Bil Grupo Unidas, você vai pagar um precinho bem baixo. Aí vamos para a parte odontológica, que é a Uniodonto, uma grande parceira nossa. A Uniodonto que fez uma parceria conosco, já vai completar 20 anos. Esse ano aqui em setembro, completa 20 anos de parceria. De parceria, né? Uma clínica, Neto, que atende somente associados da Bil. Eu já tive esse... Não é problema, mas amigos meus que... Ô, eu fui lá na Uniodonto e só atende a Bil, não atende quem não é sócio. É claro, Neto, viu? Todo nosso associado tem que ter essa prioridade. Poxa vida, ele já, cada dois meses, ele paga o valor de R$ 103,00. Se nós dividirmos mensal, vai dar R$ 51,50. Você pega esse valor, é o titular e mais 10 pessoas. Você pega esse valor de R$ 51,50, divide por 11, vai dar R$ 4,68. Não paga nenhum salgado. Porque um salgado hoje, um salgado de qualidade, por menos de R$ 5,00 você não compra. Então, está lá a clínica do Neto, que atende exclusivamente os associados da Bil Grupo Unidas. Aí, vamos subir. Tem a farmácia, a Farmabio, que é os medicamentos industrializados. Nós temos também a ótica, que é a ótica da biótica popular, que você faz os seus óculos a um preço bem abaixo do mercado. Essa é a clínica, né, Marcelo? Essa é a clínica, essa é a clínica oftalmológica. Olha aí. Equipamentos de última geração, hein? Todos os aparelhos de última geração, equipamentos sofisticados, aparelhos de última geração, são aparelhos tão avançados, que ele detecta todo o problema que você tem. Muito bom. Tanto na parte da sua visão, às vezes você... Um embaçado que você tem na vista, você fala assim, poxa, estou perdendo a visão, eu preciso passar para o oftalmo, ver o que está acontecendo. Às vezes é um problema de catarata. E a catarata não tem idade, viu, Neto? Não tem idade. Tem criança com problema de catarata. E como que você vai fazer? Vai associar na bio, não é sócio da bio ainda? Se associa na bio, passa lá na Rua do Rosário, número 49, faz a sua adesão, são 150 reais de adesão, e depois você só vai pagar a primeira parcela, dali dois meses, dali 60 dias que você vai pagar a primeira parcela. Olha a clínica aí. Vamos lá, olha, está mostrando a clínica médica agora. Ali as nossas atendentes. Aliás, o tempo é muito rápido para ser atendido, porque é uma equipe grande, isso é bom destacar aqui. Isso, verdade, Neto. Que ali na clínica, olha a quantidade aí, das atendentes que estão para atender. Exato, exato. É tudo encaminhado muito rápido, né, Marcelo? Tudo, tudo, a coisa é muito rápida. Você não demora muito tempo, não. Agora, vale lembrar, Neto, que o atendimento é por ordem de chegada. E às vezes acontece, acontece de demorar um pouquinho no atendimento do médico, porque às vezes o médico está vindo de um outro hospital, que ele fez uma cirurgia, atrasou um pouquinho, ou aconteceu imprevisto no caminho, mas o médico chegou, já começa o atendimento. Porque qual o objetivo nosso? Fazer com que você, quando nós usamos esse lema, sua tranquilidade é o nosso compromisso, não é na questão de caixão de defunto, de morte, não. É na questão dos seus benefícios em vida. No seu dia a dia, nas horas que você tem, que você pode cuidar um pouco da sua saúde. E é importante, olha, tem lá laboratórios, fisioterapia, são exames de alta, média e baixa complexidade. Tudo isso a Biogrupo Unidas tem para você, que é nosso associado. E você, que não é nosso associado ainda, é só se associar. Lembrando mais uma vez, um titular e mais dez pessoas. Essa é a imagem da clínica. Essa é a imagem da clínica. Olha como é grande. A clínica é muito grande. Nós temos dois andares de clínica, nós temos quatro espaços. Lá tem seis consultórios. Nós temos um amplo espaço para que a pessoa possa aguardar. Tem também o cafezinho, a aguinha gelada, o chazinho. Tem tudo lá. E outra coisa, que eu nunca falo, Neto, mas tem. Lá tem o Wi-Fi. Isso é bom, hein? Enquanto você aguarda, tá? Você fica lá no Wi-Fi, conversando com seus amigos, indicando a bio para os seus amigos. Eu nunca falei isso. Eu estava comentando ainda hoje, eu falei, hoje eu preciso lembrar no programa de falar do Wi-Fi. Então você tem lá o direito Wi-Fi, tá? Você conecta o seu telefone e ali você vai falar com todo mundo, fazer foto. Olha, eu estou aqui na clínica bio, estou aguardando ser atendido. Daqui a pouco eu vou passar pelo médico. Já passei pelas atendentes. Tudo isso é importante. E aí, essas imagens que nós estamos vendo agora, Neto, é a parte dos cursos da bio. Que bom. Essa é a parte de barbearia. Que legal. Nós temos lá barbearia, nós temos computação, nós temos cuidador de idosos, tem também a parte de corte e costura. Maquiagem. Tem a parte de maquiagem, cabelo, unha. Enfim, são mais de 20 tipos de cursos profissionalizantes que você pode fazer. E, detalhe, com direito ao seu certificado. Muito bom. Com direito também a você fazer ali o seu estágio dentro da própria escola. Isso é a ABTEC, a escola associada da bio. Aí, vamos para a parte social, que são os veículos que nós temos. Hoje, seis veículos, todos novos, para atender você. É aquela questão que a gente sempre fala. Sempre nós falamos aqui e vamos repetir. Para você hoje, sair da sua casa. Ah, eu não tenho condições de pegar um ônibus. Você pegar um táxi, um Uber, você vai pagar um absurdo. Aí, de repente, você está lá em Saltinho, você liga navio, você programa o carro. Olha, eu preciso no médico quarta-feira? É para médico, não é para instituto de beleza, não. É para médico, para qualquer um ou outro cuidado da saúde. Programa o carro, você vai pagar 20 reais. O carro vai lá pegar você, traz você no médico. Você vai passar pelo médico, você vai ligar de novo, o carro volta lá buscar você. E você tem todo esse conforto. Tudo isso na Biogrupo Unidas. Vamos falar também da parte de lazer. Que nós temos as chacras, o Abilzão, que todo mundo conhece. O Abilzão é um complexo com cinco chacras. Está aí, olha, com piscina, com espaço para estacionamento. Nós temos casas com quartos, com varanda, com geladeira, com freezer, com fogão, com churrasqueira. Essa parte aí é a colônia de férias que nós não temos mais. Nós vamos depois atualizar esse vídeo aí. Inclusive, eu já esqueci de falar com o Neto, comentar com o Neto. Nós vamos atualizar. Não tem problema, viu, Bruno, que roda. O importante, viu, Neto, é nós deixarmos claro que não tem mais a colônia de férias. Mas já estamos providenciando outras. Já estamos em contato com outra parceria de colônia de férias. Mas, em contrapartida, tem aí as casas de praia. Nós temos os convênios. Nós temos também o Clube Atlético Pelas Cabanas. Nas piscinas, que está bombando todo final de semana. Neto, as meninas não vêm a se mais tirar guia. O pessoal vai lá tirar guia para a família, para os amigos que são associados da BIO. E nós temos também o Termas Waterpark, que sai bem mais em conta para você, que é nosso associado. A BIO Grupo Nidas. Para fechar todo esse pacote, nós temos agora também o crematório. O crematório não está incluso no plano da BIO. Mas você pode, sim, fazer o seu contrato de cremação ainda em vida. Eu tenho conversado com muitas pessoas e o que eles dizem? Marcelo, eu não quero ser enterrado, não. Eu quero ser cremado. Mas eu posso fazer em vida? Pode fazer em vida. É só você dirigir, será na Rua do Rosário, número 49, no centro. E se você quiser também conhecer o crematório, também você pode conhecer. Só precisa agendar antes, porque nós temos que fazer uma programação dentro do crematório. Agendou, você vai lá conhecer. Tenho o maior prazer de acompanhá-lo. Está aí as imagens, então. Pode cortar, Bruno. Está aí tudo. As imagens do crematório, está aí. Isso, as imagens do crematório. Eu acho que eu citei tudo e só ainda não citei a questão do cabeleireiro. Do nosso cabeleireiro que vai em casa, a domicílio, que você não paga nada. Está doente, está acamado. Eu preciso cortar o cabelo. 3, 4, 2, 2, perdão. 3, 4, 3, 3, 1, 9, 4, 6 ou 3, 4, 3, 3, 5, 7, 0, 2. Você vai solicitar o nosso cabeleireiro e vai na sua casa e vai fazer o corte gratuito sem cobrar nada. Marcelo, para a gente entender, então. Sim, Neto. Eu fiz o plano funerário da Abil. Estou resguardado aí. Eu e mais 11, mais 10 pessoas da minha família, amigos, enfim. Eu posso fazer esse plano. Estou resguardado. Ou seja, estou protegido. Caso aconteça alguma coisa, eu tenho toda a assistência que a Abil fornece. A questão do caixão, da locomoção, tudo isso. Agora, claro que isso é um momento que eu não vou pensar agora. Mas eu estou lá, estou resguardado. Agora, tudo isso que você mostrou para nós, eu vou poder tirar proveito disso? Eu e mais as 10 pessoas? Em vida. Isso tudo em vida. Isso não é, né? Depois que você morreu, não. Fiz lá o contrato, já posso... Fez o contrato. Fez a adesão. Pagou o valor da adesão, assinou o contrato, você já está resguardado. Você pode sair dali, você pode atravessar a rua... Posso pegar uma guia, posso comprar um óculos com desconto. Aconteceu isso hoje. Eu estava conversando com um casal, um senhor e uma senhora que estavam lá. Eles acabaram de fazer o plano, simplesmente tiraram a guia, atravessaram a rua e passaram pelo nosso cardiologista. Olha que prático, Neto. Não tem carência, Neto. Não tem carência. É isso que eu ia perguntar. Não tem carência. E agora, para eu ter todas essas vantagens, eu e mais 10 pessoas, a minha escolha, para ter todas essas vantagens, quanto que eu vou pagar por mês? Aí é que está. 103 reais. Por mês? Aliás, cada dois meses. A cada dois meses? A cada dois meses. Por mês. Se nós formos dividir, como a cobrança é feita a cada dois meses, então é 103 reais. Mas, se nós formos colocar mensal, é 51,50. 51,50. 51,50. Vou dividir entre os 11. Divida entre 11. O que vai acontecer? 4,68 reais por mês. Por mês. Onde é que você acha, Neto? Tudo isso. Não tem. Olha, até... Uma pessoa que vai usar qualquer tipo, o que está sendo oferecido, ela já vai pagar isso tranquilamente. Ela já vai... Tranquilamente. Tranquilamente. Uma pessoa que usa, não precisa usar os 10, mas uma pessoa que usa, já pagou o desconto já. Exato. E indo pelo lado, pelo lado morte, porque é uma realidade, nós temos que conviver com essa realidade. Indo pelo lado de óbito, a pessoa fez o plano, ela veio a óbito, ela fez o plano agora, daqui uma hora ela veio a óbito. Ou qualquer uma das 10. Ou qualquer uma das 10 que estão ali. O que acontece? Você vai simplesmente ligar na empresa. Quando eu falo simplesmente, o pessoal pode pensar assim, poxa, o Marcelo fala da morte com maior naturalidade. Não, apenas a preocupação de resguardar o seu futuro. Então, a pessoa fez o plano agora. Daqui uma hora ela veio a óbito, você vai ligar na empresa, olha, eu acabei de fazer o plano e veio a óbito a pessoa que está no meu plano. De imediato a empresa vai te atender. Que maravilha. Vai livrar daquele problema, Neto, de chegar lá e falar, olha, eu não tenho plano, eu não tenho nada. E quanto fica o enterro? 5.500 reais hoje. Você tem 5.500 reais? Não tem. Não tem, imagina, imagina. Não é, Neto? Está esperando o quê? Rua do Rosário, 49, no centro da cidade, ou 34331946, ou 34335702. A Biogrupo Unidas, a sua tranquilidade é o nosso compromisso. Tem participação através do Ao Vivo, diga, Maria. Tem sim, Marcelo. Olha só, o seu Admilson está passando por aqui pedindo para te mandar um abraço, pedindo para você mandar um abraço para o pessoal do Velório da Saudade. Olha, que legal. Legal, Admilson, poxa vida. Admilson, olha, não é só um abraço, um beijo, viu? De coração, vocês aí do Velório da Saudade são muito atenciosos. Além do profissionalismo que vocês têm, a forma como vocês nos recebem. Obrigado pelo carinho, viu? Um caminhão de beijo para vocês. Chegou mensagem pelo WhatsApp também, Marcelo. Chegou também? Vai lá. Vamos lá. Olha o Alex aqui que está acompanhando. O Marcelo, passei na Biogrupo e vi a jarra do Café do Cate. Está muito bonita lá. Ah, ele viu lá. Olha lá, que legal. A garrafa do Café do Cate, é. Que legal. Está muito legal. O que você não tem ainda, né, Neto? Não tenho. O Felipe vai trazer, ele foi o que vai trazer para mim. O Felipe vai trazer. Vai trazer o Café do Cate. Alex, um abração, um beijo grande para você, viu? Muito bom, obrigado, viu, Alex. Aliás, põe para nós imagens aí. Vai lá, imagens da Biogrupo Unidas, todo complexo para você fazer aí, com toda certeza, fazer esse plano que é maravilhoso, viu, gente? Pode procurar qualquer um da equipe lá, ali na Rua do Rosário, ou até mesmo o Marcelo. Pode procurar que ele está todos os dias lá, ok? Está aí o pessoal da recepção que vai receber você, vai dar toda a orientação. Você vai fazer esse plano e vai estar resguardado. Isso que é mais importante, né? A gente faz essa parceria porque a Biogrupo Unidas é uma empresa maravilhosa, 21 filiais, gente, presente em várias cidades do interior de São Paulo. É o plano funerário que você precisa e você vai tirar proveito em vida. Você e mais 10 pessoas dentro do plano, como o Marcelo falou, vai pagar um pouquinho, R$4, alguma coisa por mês, cada um do seu plano vai pagar isso. Vale a pena? Vale. Eu aprovo e eu aconselho. Já falando em aprovar e aconselhar, mais parcerias, é, Marcelo? Mais novidades. Então, boa noite aqui, tudo bem? Como é que está? Tudo bem. Obrigado pela presença. Ótimo, muito bem. Mais uma parceria aí com a Biogrupo. Sem dúvida. Já vou perguntar, já lá, lata. Vale a pena fazer parceria com a Biogrupo? Sem dúvida. Já sou parceiro há bastante tempo. Já é parceiro há bastante tempo, né? Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho dessa parceria, Marcelo. Vamos lá, Neto. Pois é, nós estamos chegando com mais uma parceria, mais uma novidade para você, associado da Biogrupo. Você já ouviu falar em remédio manipulado e quanto que ele fica mais barato do que o remédio industrializado. É isso, né, Néstor? Sim, sim. Nós estamos com o tempo bem curtinho, mas você vai voltar, tá? Então, vamos falar resumidamente como que é essa questão do remédio manipulado. Certo. Nós temos, então, agora com o novo convênio que a Biogrupo está fazendo conosco, nós somos drogaria e farmácia de manipulação. Então, nós temos o medicamento de caixinha disponível para você também. Mas sempre que esse produto for possível ser manipulado, a diferença de custo é muito grande. Chega a 200, 300, 400% e muito mais. Então, tipo assim, nós estamos querendo, junto com a Abil, fazer com que você faça o seu tratamento. Porque muitas pessoas vão lá, fazem a consulta e depois o custo dos medicamentos fica de uma certa forma alta e ela não consegue fazer o tratamento. Então, agora nós estamos tentando facilitar também, baixando os custos dos medicamentos, que no caso, com certeza, as pessoas vão agora se aproveitar do plano de saúde e do assistência farmacêutica que nós estamos também colocando agora para vocês. E agora um detalhe importante, viu Neto? Além do medicamento manipulado, ele ser bem mais barato, e ainda quem for associado ainda tem mais de um desconto em cima. Tem um desconto ainda, né? É isso que é o mais importante. É, sem dúvida. Olha que interessante. Além dele já ser um medicamento bem abaixo do custo do que o industrializado, você também vai ter um desconto quando você for lá e comprovar que você é associado da Biogrupo Unidas. Ernesto, falando um pouquinho também, a diferença entre o remédio manipulado e o remédio natural, que muitas pessoas confundem. É a mesma coisa? Não. Certo. Não. Quando a pessoa, às vezes, chega com uma receita e pede para fazer uma manipulação, a hora que ela vem pegar o medicamento, ela acha que ela está levando o medicamento natural, porque está sendo feito na farmácia de manipulação. E isso não é verdade. Na verdade, nós colocamos os produtos, de repente, que estão na caixinha, na dosagem que o médico solicitou, que às vezes você não tem essa dosagem disponível no mercado. Já pronta no mercado. Isso. Então nós colocamos a dosagem que o médico solicitou e às vezes a pessoa teria que tomar 10 comprimidos de manhã, 10 comprimidos à tarde. Nós colocamos todos esses produtos numa mesma cápsula, no mesmo comprimido. Então a pessoa, ao invés de ter que tirar da caixinha aquele monte de comprimidos, ela coloca somente um comprimido. Então, tipo assim, a situação de estar comprando na farmácia de manipulação, além de preço e tudo, pense que você não está adquirindo somente produtos naturais. Você também vai estar tendo os produtos industrializados, que estão sendo colocados em doses corretas, que foram solicitadas pelo médico. E no caso, você vai poder juntar vários produtos para você fazer a utilização com mais praticidade. Sem pensar que a manipulação, ela está com uma gama muito grande dos produtos naturais, realmente. Então, aí você vai lá, você vai ter os chás, vai ter as cápsulas de produtos naturais, que de repente, às vezes, você nem precisa de uma consulta médica para verificar. Então é muito legal você, no caso, levar os seus medicamentos, levar a sua receita, e nós vamos orientar. Isso que é uma situação muito importante também, quando você vai numa farmácia... A orientação, claro. É a orientação. E lá nós vamos estar, principalmente eu, como farmacêutico responsável, vamos estar lá para orientar você em qualquer situação. Não só na parte monetária, mas como você fazer o uso dos seus produtos. Marcelo, vamos destacar que quem é associado do Grupo Nindes, além do desconto, né? Além do preço, né? Além do preço menor. Além do preço menor. Vai ter o desconto, que é o trato entre a parceria, né? Exatamente, entre a parceria, tá? Muito bom. E, Ernesto, não te perguntei, mas lá também acho que passa cartão tudo isso, né? Sim, qualquer tipo de cartão, fica tranquilo. Muito bom. Precisa de alguma guia? O que precisa apresentar na hora de comprar o produto? Isso, como nós fazemos com todos os nossos parceiros e com a alquimia não vai ser diferente, né? A farmácia, alquimia, drogarias e medicamentos manipulados. Não vai ser diferente. Você vai apresentar a guia, passou pelo médico, já vai ali na Bill, tira a guia e vai para a farmácia comprar lá na alquimia. Lá você apresentando a guia, você comprova que é da Bill, você vai ter o desconto. Correto? Corretíssimo. Nossa, o tempo já está estourando, né? Estamos estourando. Quando a Ana faz assim, não é que ela quer falar, é que já terminou. Você viu que eu lancei aqui o desafio? Mande o desafio que a Ana vai ter que superar. Verdade. Chegou já, ela ia comer pizza na Torre de Pisa com uma pessoa e convidou ela. Que mais chegou, Maria? Posso lançar um? Pode, lógico que pode lançar. A Ana... Para cantar o hino do 15. Vamos lá. Desafio para a Ana. A Ana deitar dentro de uma urna, a gente preparar ela. Ah! Como que ela vai ficar? O que você acha, Neto? É a sugestão do Marcelo. Essa você não espera a banda. Olha, quem aprova, quem aprova, manda o ato para cá. Quem aprova, fala assim, eu quero ver a Ana. Ai, meu Deus. Pensou que legal. Não fui eu, foi ele, Ana. Não, né, Ana? Não, falou não. Não, né, Ana? Ernesto, você volta. Volta, né? Volta no outro programa, né? Sim, voltaremos em outros lugares. É um prazer em conhecê-lo. Muito obrigado, viu? Sucesso aí com a parceria com a Bíblia Política. Neto, obrigado mais uma vez. Marcelo, valeu. Obrigado a vocês. Um abraço. Um abraço de toda a nossa diretoria. Isso, um abraço para o Zoca e toda a equipe. Será dado. Obrigado a todos vocês, Maria, Lúcia, Ana. Estamos juntos. Quarta-feira está de volta aí, né? Quarta-feira toda. Estamos de volta. Vamos falar mais um pouquinho aí das vantagens. E, ó, procure o Marcelo, Rua do Rosário, número 49. Pode procurar o Marcelo que ele vai estar lá e vai te atender pessoalmente. Com certeza.